Fala rapaziada, começando em mais um vídeo com vocês, é o seguinte, realmente eu tenho que voltar aqui e pegar mais cartas, olha aqui, encher a van, viu, eu tenho que entregar 3 local, aí eu venho aqui e volto, tem 3 local, eu venho aqui e volto, mas mesmo assim é um dinheiro bom cara, tá louco, a gente vai ganhar um dinheiro em fácil aqui mano, no SEDEX, E como eu falei, a gente continua, a gente conhece a cidade mais né, e fazendo isso a gente ganha um dinheirinho, eu não sei a resposta de vocês no vídeo anterior, mas como eu falei que eu ia continuar gravando aqui né, eu creio que vocês querem que eu continue, porque muitos gostam que eu possa ir de roleplay independente, mas como eu falei com vocês que o objetivo é entrar em uma facção né, jogando aqui no roleplay, talvez isso, vocês podem ter gostado, Então eu não sei cara, eu estou gravando em sequência, então bora lá, eu tenho que entregar ali mano, sei também que vocês não gostam que eu fico farmando, mas eu tenho que farmar, não tem como, falei com vocês que eu estou uma semana sem gravar, e se eu não gravar vocês ficam sem vídeo, então eu tenho que gravar mano, Eu sei que isso é minoria, acho que 95% das pessoas que veem meus vídeos, eles gostam que eu fico farmando aqui e jogando, o sinal está verde, ali tem o SAMU, eu acho que não era polícia não, era SAMU, Deve ficar esperto, o servidor está lotado, esse servidor aqui ele tem uma semana, uma semana e meia cara, então tipo, os caras não estão tão, tão avançado não, dá para a gente fazer um dinheirinho top aqui, é só eu ficar gravando em sequência aqui mano, O negócio para mim fica ruim que eu tenho que editar, editar com muito tempo, tá ligado, além de eu gravar aqui, eu fico 20 minutos, dependendo se o vídeo for 20 minutos, eu fico uns 30 minutos para editar o vídeo, Depois para renderizar mais uns 20 minutos, para upar mais uma hora, é foda, aí cheguei aqui no local, vamos fazer nossa entrega, ih, ganhamos 250 em, hum, 250 mano, que isso jovem, o pessoal está diminuindo nosso valor velho, Mas talvez que ali seja só uma cartinha, a gente estava entregando sei lá um celular né, ih, rapaz, passar dentro da favela vai ser osso hein, a gente vai passar por dentro da favela mano, do Sedex, Esse cara é foda, ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês mano, quando dá meia-noite até as 6 da manhã nesse servidor, é toque de recolher mano, é toque de recolher, se você não for para casa ou alguma coisa assim, os caras estão liberados, te assaltar, te sequestrar, te estupar, te fazer tudo aqui mano, então mano, de meia-noite até as 6, é toque de recolher mano, é toque de recolher mano, é toque de recolher, Se você ficar na rua durante esse período, ali embaixo do velocímetro tem o horário ali ó, vocês repararam, agora é 21h da noite então, 21h né, 21h da noite é lógico, é 21h, se der meia-noite eu ficar aqui na rua, os caras quiser me sequestrar, fazer o que quiser comigo mano, eles podem fazer mesmo com ou sem a polícia, se eu não to enganado, acho que é com ou sem a polícia não interessa desse horário, só não pode roubar banco, só não pode roubar banco, Porque aí tem que ter polícia, acho que tem até um script por causa disso, então tem isso mano, até meia-noite, 6h, você pode atacar um foda isso aqui, lógico, dentro do roleplay né, só não pode assaltar o banco, você pode sequestrar, matar, pode matar, lógico, só naquela situação né, o cara colaborar, fazer essas coisas, rapaz, falando em matar, tem uma chacina ali agora hein, 3 mortes ali mano, O cara matou dois e depois ele foi morto, aí vamos entregar nosso pacote, 3 então, aí ó, agora é 4km, moleque, pra entregar o CDX, bom que a gente tá conhecendo a cidade, pra cá parece que não tem muita coisa não hein, 4.5km pra poder fazer a entrega, Eu vou fazer tipo assim, fazer 3 vídeos de cada coisa mano, 3 vídeos de cada coisa, acho que já dá pra gente explorar bastante cada emprego, o que vocês acham? Faço 3 vídeos de cada coisa, igual agora, eu ia fazer de táxi né, mas eu não fiz porque, sei lá, ninguém tava aí no servidor caralho, e eu preciso de dinheiro, então eu faço a git sedex, a gente vai jogando sedex aí, depois a gente vê outro, pode ser mecânico, pode ser outra coisa, até a gente juntar o dinheirinho rapidinho, só pra gente farmar as paradas legais mesmo, nosso objetivo aqui é o que? Entrar na facciones, e pra entrar na facção, eu acho que eu vou ter que conhecer os caras aqui dentro do servidor, e depois mandar um, tipo um formulário lá no Discord, cara, eu não sei ainda como é que funciona, quando eu for chegar nessa parte aí, entrar na facção dos caras, aí eu vou, vou dar mais uma verificada, né, vou aproveitar que o sinal tá aberto, E aqui eu acho que não tem a opção de você ver as pessoas que estão no servidor, mano, pelo menos eu não achei, apertei a tecla Z, apertei seta pra cima e não achei, tá, vou dar um cortezinho aqui, pá, e o legal, mano, é que qualquer NPC da rua dá pra vender, mano, as drogas, velho, esse que é o, deve ser o top do roleplay agora de droga, mano, Porque você não tem pontos específicos, você pode vender com qualquer um da rua, mano, qualquer um, então o cara pode, você pode chegar pro cara e falar assim, ó, tô com maconha aqui, sei lá que você fez maconha, Você vai tentar vender pro cara, o cara deve falar assim, não, eu não quero maconha, eu quero cocaína, tá ligado? Deve acontecer alguma situação dessa, velho, Então, o bagulho vai ficar massa, fazer um roleplay pra, pra vender pros NPC, mano, e lógico que, se pára, vender também pros caras da rua, mas pra que que os caras vão comprar, né, vai ser top pro NPC, e vamos ver quantos NPC vão pagar também pra nós, Eu nunca tinha visto esse sistema, tá ligado? E um servidor, do cara vender pro NPC, mano, achei interessante, e ainda vou trazer isso, pode ficar tranquilo, vou trazer Vambora aqui, a gente tá 1.6km lá do local, mano, 1.6km, caralho, é um pouquinho longe, velho, tem que dar um dinheiro massa pra nós, hein, a gente já tá quase chegando a 10k ali, tá vendo aí, é só jogar, mano, ficar jogando, 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 Se eu ficar o dia inteiro jogando, acho que de sedex, eu devo fazer, oita porra, rapaz, um cara meu ali, devo fazer uns 40k, mano, nos 40k a gente já compra umas paradas, ó, já dá 11h, quase, hein, quando é meia noite, os caras já podem fazer o que quiser, filho, eu te falo, mano, quando é meia noite ali, dia 11h10, mas será que eles vão assaltar um mero sedex, mano, e tem casa pra caramba, Eu vou espalhada por aí pra você comprar também, eu perguntei já lá de mim, e ele falou que tem casa pra caramba aí, velho, mas você deve ter perguntado no primeiro vídeo, por que é que não pediu o cara pra colocar os itens que você tinha, mano, na real, mano, sei lá, eu quero começar do zero de novo, velho, tá ligado, eu gostaria muito de começar do zero, e aqui é bom porque tem muitas coisas diferentes, ó, a gente já tá quase chegando no local, Bom, na moral, a gente já andou 4.6km, cara, não vai me dar 300, não, na moral, 300 você vai me quebrar, velho, depois de entregar isso aqui, a gente vai ter que ir lá e abastecer de novo o caminhãozinho do sedex, velho, vai bem aqui, ó, minha senhora, chegou sua encomenda, muito obrigado, trezentão, meu Deus, a gente chegou a trezentão, mano, trezentão, tiozão, cadê o local? A gente tem que ir lá e aí abastecer de novo, O bom é que fica perto do banco, né, a gente já deposita, é, a gente ganhou quase mil ali Essa aí, ah é, ah é, rapaz, a gente também tem que fazer diamante, né, a mulher falou aquele diamante, os garotos lá, eu não sei se era uma mulher, eu não reconhecia a voz, mas Provavelmente era a menina e o gurizinho, falando que diamante dá mais dinheiro, né, aqui A gente vai testar isso também Mas vamos dar uma volta de sedex, que eu gostei desse carro, na moral, velho Sei lá, fica uma coisa diferente, né Uma coisa BR mesmo, tá ligado Meia noite, hein, meia noite, moleque, bateu meia noite ali, agora os caras tão livres aí pra fazer o que quiser, mano Eu não vou ficar andando com esse dinheiro na mão, não, mesmo que seja pouco, pra mim é muito, eu não tenho quase nada Vamos aqui encher nosso carro Vamos lá Gostei desse sistema aqui, cara, você entrega 3 e depois volta aqui, tá ligado? Gostei pra caralho, mano Muito bem configurado o servidor, velho Ó, ó Cara, ali tava mil, moleque Tá só na caça Viu que é sedex, viu que é moleque pobre, não tem dinheiro Não fizeram nada Vamos depositar aqui 800 Depois a gente tem que comprar alguma coisa pra comer A água ia... A água, pelo menos, ia tá na metade ali já Vamos ver agora onde a gente vai ter que entregar isso aqui, cara A gente já entregou perto de uma favela ali, que eu não sei qual é o nome 800 metros Vou apertar aqui M, pra poder ligar o carro E a gasosa, né A gasosa tá em 30 30% tá bom ainda Vamos lá Vamos lá cidadão, só da minha frente mesmo Rapaziada Vamos pegar ele Vamos pegar ele Em mais um mês Em mais um mês Acho que a gente consegue pegar um PC Melhor Ó, chegamos aqui no local Opa Vamos descer Toma aí Eu vou deixar aqui a encomenda da senhora Pá 350 Ah, rapaz Será que quanto mais a gente faz Sedex Mais a gente vai ganhando Tipo, vai pegando experiência no emprego Caraca, se for assim vai ser top, hein, velho Ó, a gente nunca ganhou 350, velho Agora ganhou uma agora 350 Pode ser, hein Eu não perguntei sobre isso Tipo, se eu ficar jogando bastante de Sedex Eu vou ganhando mais, tá ligado Gostei bastante, se for assim, hein Porra, vai ficar massa, velho Isso dá um objetivo a mais Você continuar jogando como Sedex, velho Vamos reparar isso, vamos reparar Vamos fazer mais entregas aí Nossa, tem que dar 6 horas da manhã logo, mano A pessoa, a gente já tá com 9,900, hein Eu acho que dá pra gente pegar aquele Golf GT Aquele Golf GT tá 15 mil A gente tiver uns 17.500 eu faço Porque aí tem que tirar a carteira Já que a gente vai, né Tem que tirar a carteira Calmei, deixa eu estacionar direito aqui Encomenda pra senhora aí Pá Trezentão Vamo lá Se eu chegar a ganhar 400 Nas próximas aí Eu tô achando que é assim mesmo, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui De XP de emprego Deixa eu ver XP Não Tem nada referente a isso Mas vamo reparar na próxima Tem mais uma entrega pra poder fazer Aí depois tem que abastecer de novo, né Aí vamo ver quanto que a gente vai tirar Duas e meia, mano Relógio parece que para só pros caras te assaltarem, mano Avança aí, tio Tô sem Deixa eu tirar aqui a seta Tem que avançar, mano Ô, na moral Vou falar pra vocês, cara O servidor tá liso, mano Olha isso aqui Isso aqui é um mod de árvores Que eles botam na cidade pra dar mais vida Isso aqui, ali é a casa do Michael Mano, o servidor tá muito liso, tio Tipo Tem um monte de coisa no servidor e tá liso, mano Não dá pra entender isso, tá ligado? Tem servidor que não tem nada E uma FPS fica uma bosta Então, tipo Creio que não é comigo É mais com os servidores Que problema Tá muito bom aqui, velho O cara que programou aí Tá de parabéns E o cara que programou, mano Ele... Eu joguei com ele Num servidor do NGG, cara A primeira temporada aí Do quem viu Aquele servidor NGG, mano Eu joguei com ele O apelido dele é Toninho, mano Ele falou que é por causa do meu nick, tá ligado? Do Toninho Aí ele botou o nick de Toninho Olha só Eu cheguei pra ele Perguntou se podia gravar Eu nem sabia disso Aí ele chegou e falou Essa parada pra mim, mano Que o nick dele é Toninho Por causa do meu nick, velho Do Toninho Opo Esse cara é louco Valeu aí Toninho Tem que ter deixado a gente jogar aí no servidor, mano Bora, vambora A gente tá 400 e... Tá 300 metros, tá bom Tô tranquilo Mas tipo Vamos ver, mano Eu quero saber se a parada é isso mesmo Se a gente continuar tipo Jogando direto com o CEDEX Se a gente vai ganhar mais dinheiro Porque isso aí fica muito bom Se tivesse sistema, hein, cara Que incentiva você a jogar, tá ligado? Pra não ficar um salário fixo Você tendo sempre uma opção, cara Será que é lá dentro, mano? Como é que eu vou entregar lá? Ih, rapaz Vou ter que entregar lá dentro CEDEX CEDEX chegando Uma entrega pros senhores Vamos aqui Cadê? Entreguinha Cadê? Aí Entrega pro senhor 250 Beleza Agora a gente vai ter que voltar lá E pegar mais carta Cadê o local? Cadê o local de pegar carta? Aqui em cima aqui, ó Vambora Agora é 3h53 da manhã, mano Meu Deus Avança relógio A gente já tá quase com dinheiro, hein A gente já tá quase com dinheiro, hein Já tá com 11, 10, 11, quase 11 mil já, mano Quase 11 mil, moleque Eu acho que dá pra gente fazer os 16 mil aqui só no CEDEX, hein Pra gente pegar o nosso Golf GT 16 não 17 e 500 Porque a gente tinha que tirar a carteira Aí depois Rapaz, depois eu acho que eu ainda não vou pra droga Porque eu tenho que fazer pelo menos o dinheirinho Só pra ter uma reserva, tá ligado? Porque se der merda Eu não vou ter nada Então a gente vai tipo Pra outra coisa Lá pro diamante Diamante não Diamante não É, vamos ver Vamos ver Vamos ver que a gente vai Ou diamante Ou mecânico Ou sei lá Outra coisa A gente dá uma olhada Vamos lá em cima pegar mais Mais coisinhas Para nós Mais cartinhas É só poder entregar Mas primeiro Eu vou ter que dar aquela depositada do dinheiro aqui, né Deixa aqui o nosso carro Rapaz, mas tá uns pessoal se matando aí, mano Esses caras já estão com a arma aí a rodo já, velho Tem que ficar esperto Que tem 4 facções se não me engano aqui, velho É 3 ou 4 facções, velho Nets, ó O bagulho é que os moleques é sinistro 3 ou 4 3 ou 4 Ó Nossa, eu pensei que era tiro, velho Caralho, achei que era tiro, mano Já ia falar Nossa Tô fudido E ainda a gente nem foi na academia também, né, mano É Ah, tá tão tranquilo Por enquanto não precisa ir na academia Mas eu já vou gravar vídeo pra caramba desse servidor, mano Eu não sei qual a resposta vocês deram, né Como eu já falei, mas Eu vou gravar, mano Gostei desse servidor Não me interessa É realmente Eu gostei demais do servidor Vamos aqui apertar E Agora é a hora da verdade Será que a gente vai ter uma entrega de 400, mano? A gente não teve ainda, hein Será? Será? Então você vai ver no próximo vídeo Porque a gente já tá chegando a quase 20 minutos de vídeo Então deixa aquele like Se você é novo no canal Já se inscreva Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau